Fala, galerinha! Beleza? Aula de Físico agora comigo, o professor Fonte Nelly na área. Vamos que vamos, galerinha! Olho na tela, vamos falar de gravitação, continuando o nosso conteúdo das últimas aulas que nós tivemos. E aí, olha só, hoje nós vamos nem falar o que eu falei agora, que agora deu um pico de energia aqui que apagou tudo, mas vamos lá. Você vai ver um negócio hoje muito top, topzera, você nem imagina, é a dança dos planetas. É o baile, né, galerinha? Vou até omitir uma palavra que eu falei aí para poder não dar pau. Vamos lá! Primeira lei, vamos relembrar aí rapidão. Primeira lei de Kepler, o que que fala? O planeta gira em uma trajetória elíptica. Lembra que muitos pensavam que era circular, inclusive você, né? que eu sei do teu passado. Então, olha lá. Está aqui, olha. Quando a Terra passa, ou qualquer outro planeta, passa no ponto mais próximo do Sol, eu vou chamar isso aí de quê? De peri-hélio. Nossa, peri-hélio. Aqui eu vou ter o quê? Uma velocidade maior, tá certo? Por que que a velocidade é maior, Fosnele? É maior... Cadê a cor aqui, mano? É maior porque aqui eu vou ter uma força gravitacional mais intensa, já que o Sol está mais perto. Fosnele, você falou isso? Falei na última aula. Falei assim, a força gravitacional depende da constante gravitacional do produto das massas dos corpos e da distância ao quadrado. Beleza? Lembra lá da força gravitacional? É essa que é a fórmula. Ah, é mesmo, né? Que eu estou ficando velho, Fosnele. Eu sei, cara. Nem te conto, depois piora. Aí, olha só. Depois você tem aqui, olha, o ponto mais afastado. Afastado. Está aqui, ó. Afélio. Aí, aqui a velocidade vai ser o quê? Menor. É a menor velocidade do planeta. Por quê? Porque aqui o planeta está mais longe do Sol. Então, existe uma força gravitacional. Lembra que toda força, ela vem aos pares. Força gravitacional. Por quê, Fosnele? Porque ela é um princípio da ação e reação. E o Sol? O Sol... Lá vem o Sol... Ainda bem que eu não sou o cantor, né? Vai estar no foco 1 ou no foco 2. Lembrando que, quando você pensa em foco 1 e foco 2, você sabe que se esses focos começarem a se aproximar, você perde a excentricidade, vai perdendo até a hora que ele chega ao quê? E volta a ser uma circunferência. Então, os focos, eles estarem separados ou estarem juntos, fazem diferença no formato da minha trajetória. Agora, se eu consigo juntar esses caras, o que acontece? Eu faço com que ele vire uma circunferência. Se eu afasto, eles viram uma elipse. Beleza? Vamos para o segundo caso. Qual é o segundo caso, Fosnele? Segunda lei ou lei das áreas. O que que fala? Se o planeta vier aqui, olha, e deslocar-se de um ponto A até um ponto B, e gastar um certo tempo, 1, e em outro momento, deslocar de C até D e gastar um certo tempo, 2, se os tempos 1 for igual ao tempo 2, então, obrigatoriamente, eu vou ter que a área de 1 vai ser igual à área de 2. Lembra disso que eu falei na aula passada? Ou seja, a área é varrida pelo raio dele, né? Essa área aqui, olha. Beleza? Essa área varrida pelo raio dele vão ser iguais, desde que os tempos sejam iguais. Fontenelle do céu, mas me diz uma coisa. Fala, garotinho. Como é que ele vai percorrer essa distância aqui, olha, que ela é maior, no mesmo tempo que ele percorre essa distância aqui, olha, que é menor? Simples, meu caro Watts. Eu acabei de falar. Aqui, a velocidade, ela é o quê? Maior, nessa região 1 aqui, olha, de A até B. A velocidade é maior. E aqui é o quê? A velocidade é menor porque é a região do Periel. Então, como você tem diferença de velocidades, ele consegue percorrer um espaço maior em um menor tempo. Beleza? Fechou? Então, eu consigo igualar os tempos aí. E para fechar a nossa lei de Kepler, eu vou falar sobre a terceira lei, ou lei dos períodos. Lembra que período é representado pela letra Tzão. Nossa, é, cara. E o Tzinho, normalmente, é tempo. Mas o Tzão, quando a gente usa aqui, que é o período, ele também é tempo. Só que ele é tempo gasto para um fenômeno completo. Que fenômeno é esse? O fenômeno pode ser um giro. Normalmente, é coisas relacionadas à circunferência. Um giro, uma volta, um fenômeno completo que você queira. Tá ok? Uma rotação. Beleza? Então, olha só. Eu vou pegar aqui e jogar aqui, olha. Tenho que saber o raio do planeta, raio médio. Tá? Então, bora pegar aqui, olha. A Terra está aqui. Eu tenho aqui um raio. E aqui, olha. Tem um outro cara aqui, outro planeta aqui. Tem um outro raio. Certo? Eu vou chamar aqui de raio 1 e aqui de raio 2. Eu vou falar aqui, olha. O período ao quadrado sobre raio ao cubo é uma constante. Foi isso. Foi isso que o Kepler descobriu. Eu acho que ele não tinha muita coisa para fazer. Aí ele ficou inventando moda até chegar no valor que ele pudesse mudar. encontrar um valor que não mudasse, que fosse constante. Aí não tinha o que fazer. Só pode. Não tinha televisão naquela época, né? Com certeza. Então, olha só, galerinha. Quando você tem as três leis de Kepler, você vai dar uma visão geral para você sobre o movimento dos astros, né? No espaço. Mas isso aqui está longe de ser completo. Falta muito mais coisas. Tanto para descobrir, né? Tem muita coisa a ser descoberta. Quanto para você compreender. Que já se sabe. Já se tem uma noção. Por isso que nas aulas passadas, a gente viu muitas coisas para você compreender, mas dá falta algumas coisinhas. A gente viu força gravitacional, vimos as leis de Kepler e começamos a falar sobre a gravitação. E é isso que a gente vai fechar hoje. A fala de gravidade. Tá certo? Primeira, coisa que você tem que ter atenção. Qual a diferença quando eu coloco assim, G e FG? G é uma aceleração. A aceleração de quê, Fontenelle? A aceleração da gravidade. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Ah, é a gravidade. Mas que gravidade você está se referindo? A aceleração ou a força? E o segundo caso é a força gravitacional. Tem uma diferença total. Força, qual é a da gravidade, né? Ou gravitacional, tanto faz. Da gravidade. A força da gravidade, ela equivale à força peso. Tá certo? Só que quando eu falo em força da gravidade, é porque eu não tenho o valor da aceleração da gravidade. Como assim, Fontenelle? Vou lembrar para você. Olha lá. Peso é igual à massa vezes a gravidade, certo? Não é assim que a gente já aprendeu? E aí eu calculo o peso de um corpo simplesmente sabendo o valor da massa e da gravidade do planeta que ele está, por exemplo. Beleza? Agora, olha, eu vou pegar esse corpo, se ele estiver aonde? Na superfície da Terra ou do planeta ou próximo à superfície. Normalmente a gente representa na sua atmosfera. Então, bora assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Está aqui o planeta. Está aqui a sua atmosfera. Se o meu corpo estiver aqui, normalmente chamo a força que atua sobre ele de peso. Se ele estiver na atmosfera, eu falo que a força que atua sobre ele é peso. Por quê? Porque normalmente aqui eu estou considerando o g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é um arredondamento, que na verdade é 9,8. Beleza? Tá. Mas se eu tenho, ao invés de um corpo simplesmente, eu tenho aqui a análise da Lua. A Lua está lá fora da Terra, a vários milhões de quilômetros, e aí eu vou fazer a análise da Terra. Qual é a força que eu chamo aqui, Fontenelle? Eu já não chamo de força. Peso. Eu chamo de força gravitacional. E aí a Terra puxa a Lua e a Lua puxa a Terra, como nós vimos na aula passada. E isso eu chamo de força gravitacional. Beleza? Entendido. Só que, olha só. Quando eu pego e falo assim, olha, a Terra puxa a Lua, ela vai puxar, vai ter uma certa força e vai ter uma certa aceleração. Essa aceleração que vai fazer na Lua, tentando puxar ela para junto da Terra, essa aceleração, ela é qual aceleração? É uma aceleração da gravidade. Só que lá na Lua ela é extremamente baixa. Tá certo? Aqui não, a gente já fala que é 10 metros por segundo ao quadrado, mas pensa se a Lua estivesse com esse movimento. Não, se comporta totalmente diferente, na verdade. Mas, olha só. O que eu quero que você entenda é, quanto mais longe um corpo esteja, menor será a gravidade sobre ele. Consequentemente, menor será a força gravitacional sobre ele. Se eu pego, por exemplo, Terra e Lua, eu tenho uma certa força sobre a Lua. Terra e Plutão. A Terra também vai puxar Plutão, só que muito fraco, é desprezível essa força, porque o Plutão está muito longe. Ok? Beleza, então olha só, bora analisar uma outra coisinha aqui. Vamos relembrar, quando o meu corpo está, eu estou falando de aceleração, eu vou pegar aqui, olha, e vou lembrar para você. Se o corpo tem velocidade igual a zero, depois de um tempo de um segundo, ele vai atingir uma velocidade de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Depois de mais um segundo, no segundo segundo, ele vai atingir uma velocidade de 20 metros por segundo. Depois de mais um segundo de queda, ele vai atingir uma velocidade de 30 metros por segundo. Ah, Fontenelle, está variando de 10 em 10 metros por segundo, exatamente. Por que, Fontenelle? Simples, cara. Besteira. Porque a gravidade vale aproximadamente 10 metros por segundo. Ah, saquei. É por isso que está variando de 10 em 10? Exatamente, por isso que está variando de 10 em 10. Observe que eu estou falando de uma aceleração. E quando eu falo de aceleração, eu vou caracterizar sempre isto pela mudança de velocidade. Fechou? Perfeito, então. Fontenelle, então, olha só. Bora analisar aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, a Terra, beleza? A Terra. E eu tenho aqui, olha, um satélite. Esse satélite vai estar a uma certa distância do centro da Terra, concorda? Eu vou colocar aqui, então, olha, esse cara aqui, ó. Distância. Essa distância vai ser o raio da Terra mais a altura que esse cara está em relação à superfície. Ok? 100%? Observa como é que eu calculo a gravidade. G igual Gzão, que é uma constante. M, que é a massa da Terra, que é quem provoca a gravidade. E esse R mais H aqui é a distância. É a mesma coisa de distância, que é o raio da Terra mais a altura. Beleza, Fontenelle, entendi. Então, olha só. Se a gente pegar aqui e fizer assim, ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade. E eu falei para você que isso é a mesma coisa que força gravitacional, igual a Gmzão, Mzinho, sobre D ao quadrado. Eu falei para você que essas duas coisas aqui são iguais. Fontenelle não falou? Não, não me lembro. Eu, cara, idoso é uma tristeza, né? Olha para cá. Eu falei bem aqui, ó. Tu larga de ser idoso. Certo? Peso é igual a força gravitacional. É a mesma ideia. É a força que o corpo vai puxar o outro. Lembra que eu falei na aula passada. Você atrai seu amiguinho. Certo? Atrai a cadeira. Atrai a mesa. E todas as massas se atraem. Tudo que está perto de você aí, com uma certa massa, você está atraindo. E esses corpos estão atraindo você. Eu tenho que ter atenção só no detalhe. Essa força é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que ela praticamente não existe. Ok? Vamos lá, então. Fechar aqui a ideia, olha. Certo? Se eu falo isso, olha o que eu posso falar. Então, eu posso falar que o peso é igual à força gravitacional? Pode. Então, eu posso falar que massa vezes a gravidade é igual a Gzão, Mzão, Mzinho, sobre D ao quadrado? Pode. Eu só fiz substituir as fórmulas. Agora, se eu cortar massa com massa, sabe o que aparece? G igual a Gzão, Mzão, sobre D ao quadrado. Olha. Não acredito. Gzão, Mzão, sobre D ao quadrado. Apareceu a fórmula da gravidade aí para você. Só para você entender que uma coisa realmente é igual a outra. Ok? Todas elas são um princípio que está sendo atraída um pelo outro. Como é que acontece essa gravidade, Rostinelli? Ocorre que aqui, olha. Qual é a gravidade da Terra aqui na sua superfície? Não é 10? Na superfície da Terra, aproximadamente? Então, olha que louco. Se aqui é 10, aqui é 10, eu vou colocar, jogar no gráfico, olha. Olha, essa superfície equivale a esse ponto. E esse ponto vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Joga na tela aqui para a galera ver esse 10 aqui, beleza, garotinho? Olha lá. 10 metros por segundo ao quadrado é a gravidade, beleza? Na superfície. Só que à medida que eu vou distanciando, olha. Eu estou distanciando, essa aqui é a minha distância. Estou distanciando a Terra, olha. Olha o que acontece com a gravidade. Diminui. Diminuiu muito. Diminuiu mais ainda. Cai muito rápido essa gravidade. De tal forma que se eu dobrar a minha, por exemplo, distância, né? Total centro da Terra, Eu caio a minha gravidade pela quarta parte. É, é muito. Então, por exemplo, se ela é 10 metros por segundo, a quarta parte é 2,5. Então, se eu pego uma distância de um satélite, está a 200 quilômetros da Terra, se eu dobrar a distância dele, ele já passa para quanto? Ele passa para um quarto do que ele já tinha. Vamos colocar número nisso, né? Vamos supor, aqui na Terra eu tenho 10 metros por segundo ao quadrado. O raio da Terra é mais ou menos 6.400 metros, ou quilômetros. 6.400 quilômetros. Se eu dobrar, ela vai para 12.800 quilômetros. 12.800 quilômetros vai cair a minha aceleração da gravidade para 2,5. É, eu dobrei a distância, a gravidade cai a quarta parte. E se eu triplicar a distância, Rosnelli? Aí cai a nona parte. E se eu quadruplicar a distância, Rosnelli? Cai a décima sexta parte. E se eu quintuplicar a distância, Rosnelli? Cai a vigésima quinta parte. Deu para sacar ou não? Olha, quando eu falo assim, olha, se eu pegar a minha distância, né, e dobrar a distância, a minha gravidade passa a ser G sobre 4. Bora ver se você pega o macete, ó. Se eu pegar a minha distância e triplicar a distância, a minha gravidade vai passar a ser G sobre 9. Se eu pegar a minha distância e quadruplicar a minha distância, a minha gravidade vai cair G sobre 16. Deu para sacar ou não, pessoal? Deu, não deu? Olha lá. Basta você perceber que esse número aqui, olha, é elevado ao quadrado mais aqui embaixo, ó. Esse número aqui é elevado ao quadrado mais aqui embaixo, ó. Esse aqui é elevado ao quadrado mais aqui embaixo. Deu para sacar agora? Então, se eu pegar um número aqui e colocar 5 vezes a minha distância, a minha gravidade vai cair a vigésima quinta parte. Se eu sextuplicar a minha distância, vai cair a trigésima sexta parte. Se eu... Vixe, agora até... Aumentar 7 vezes a minha distância, a minha gravidade vai cair a quadragésima nona parte. Beleza? Porque eu tenho que sempre elevar ao quadrado esse número aqui. Beleza? Tranquilo isso aí? Então, bora ver mesmo se tu entendeu a parada. Agora que vai chegar o bicho. Olha lá. Seguinte. Olha lá. Não pisca. Nem dorme, cara. Primeira aula, né? Você está doida? Depois... Para a galera da tarde, já pensou? Mano, depois do almoço, dá um sono, né? Aí tu vai ser aula de física com o Pontinelli. Olha, tu é doido, mano. Bora lá. Olha só, galerinha. Olha essa parada aqui que eu queria... Essa aqui que é a mais top da aula de hoje. O que é isso? Pontinelli, é um monte de luzinha. É Natal. Não. Não tem nada a ver. Olha lá. Movimento retrógrado de Marte. O que é isso, cara? Olha só. Primeiro eu vou fazer uma experiência com você. Joga em mim aqui. Você vai olhar, colocar seu dedo aqui assim, ó. E você vai olhar o seu dedo numa parede funda. Não vai olhar assim. Ah, vou olhar aqui, Bosnelli. Na tela. Não. Tem que ser longe. O fundo tem que estar... Você tem que estar longe de uma parede. Tá certo? Então, beleza. Vou colocar meu dedo assim, ó. E vou fazer assim, ó. Olha só. Olha meu olhão aqui, ó. Vou chegar mais perto da câmera aqui, ó. Pra você não ter erro. Vou até baixar aqui pra galera não ter trabalho. Olha lá. Vou pegar meu olho aqui. Vou fechar o olho e deixar só um aberto. Certo? Aí eu vou olhar um fundo aqui. Eu vou... Aqui na minha frente tem uma TV. Eu vou mirar na ponta dessa TV aqui, ó. Certo? Olha o que você vai fazer. Você vai fechar o olho e abrir o outro. Deu pra sacar? O que vai acontecer? Só que você não pode tirar o olho da ponta do olho já. A tua visão, você não pode sair da ponta do teu olho. Então vai fazer assim, ó. Certo? Galera do estúdio, pra vocês entenderem, faz também. Aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Mudar o olho. O que vai acontecer? Vai parecer que o dedo tá se movimentando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não é verdade? Mas na verdade não tá se movimentando. Ele tá parado aqui na tua mão. Por que que então tu tá com essa ilusão de ótica? Acontece o seguinte. Olha só. Precisação. Aqui, olha. Quem tá olhando aqui é esse olho. Então ele vai gerar a imagem nessa direção aqui. Vai pegar aquele fundo lá. Certo? Quando eu mudar o olho, ó. Quando eu mudar o olho, ó. Mudou pra cá. A direção mudou. Então o fundo muda. Aí o que que parece? Parece que meu dedo se mexeu. Mas meu dedo não se mexeu. Só mudei de olho. Deu pra sacar a jogada? Então fechou. Então olha só. Vou passar aqui pra você entender melhor. A Terra tá girando bem aqui, ó. Ela tá girando aí. Beleza? E aí, olha. Quando a Terra gira, que Marte tá bem aqui, ó. Ela vai ter essa visão aqui, ó. No fundo. Fechou? Aí, quando a Terra andou um pouco mais pra cá, olha. E Marte tá mais lento. Quase não tá se mexendo, né? A Terra andou um tantão, Marte andou só um pouquinho. A visão de Marte vai ser essa, ó. Passou mais um pouquinho. O que aconteceu? A visão de Marte já vai ser essa. Eita lasqueira. Qual é a impressão que vai ter? Marte é como se fosse o teu dedo. Qual é a impressão que você vai ter? Que Marte tá se movendo. De uma forma meio estranha. Ele tá se movendo na real? Tá. Só que ele tá mais lento que a Terra. Mas vai parecer, devido a Terra passar por ele, vai parecer que ele se move contrário. É. Por isso que a gente chama de retrógrado. Olha lá. Vai acontecer isso aqui, ó. Essa aqui é de verde. É a Terra. Ah, mas essa aqui não ficou legal. Deixa eu pegar o outro. Vou pegar o outro, que fica mais top. Aquele ali eu não gostei. Cadê? O YouTube já voltou. Espero que o YouTube tenha voltado. A gente não tinha planejado essa parte. É que aqui caiu tudo a energia, galerinha. Caiu geral. Então, eu vou dar uma diteimoso aqui. Vou testar ao viver cores. Bora ver se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Deu. Olha lá o que acontece. Espera. Aqui em vermelho, joga em mim, joga em mim aqui. Isso. Em vermelho é a Terra. A trajetória vermelha é a Terra. Em branco, aqui meio gergiado, é Marte. Eles estão girando normais, certo? Normal. Normal, normal, normal. Essa trajetória que vem aqui por fora, é como se fosse a trajetória que você visualiza de fundo. Tá certo? Então, enquanto a Terra não passou por Marte, a imagem é normal. Quando a imagem, quando ele passar de Marte, aí dá o problema. Olha lá. Joga na tela lá pra galerinha ver. Vou voltar aqui pra você ver desde o início. Espero que não dê problema. Olha lá. Normal. A Terra tá vindo. Vai passar por Marte. É agora. Vai passar. Começou a passar. Olha o que acontece com a visão que eu tenho de Marte. Parece um baile, não parece? Eu vou tentar ampliar essa imagem aqui. Eu tô com medo de mexer nesse trem. Pode ampliar. Pode ampliar. Vocês conseguiram sacar isso aí? Olha. Vou colocar de novo. Ó. Lá vem a Terra. Se aproximando. Dando uma volta em cima de Marte. Chegando. Se aproximando. Olha o que acontece. Tu é doido, é mano. Marte tá fazendo esse movimento de verdade? Não. Não tá fazendo. Não tá fazendo esse baile de voltar e ir. O que ele tá fazendo é apenas o quê? Uma ilusão de ótica. Você acha que ele tá fazendo isso porque você tá olhando o fundo deslocando. Igual é. Olha aqui. Joga em mim aqui. Igual é quando a gente viu antes. Ele tá vendo aqui. Olha. Ele tá vendo Marte aqui. Tá vendo Marte aqui. Mas o fundo dele move desse jeito. Igual o teu dedo moveu. E aí o que parece? Parece que a gente tem uma parada muito estranha. E forças do além não me deixam governar. Fechou, galerinha? Então, próxima aula a gente volta com o exercise. Pra gente finalizar aquela lista. Galerinha, então fica com Deus. E até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL